E olha, as festas de fim de ano estão chegando e se você vai às compras, é bom ficar atento ao horário do comércio. As lojas no centro de Rio Preto vão funcionar até mais tarde para conquistar e atender todos os clientes. O tradicional vermelho tomou conta das vitrines e dos manequins. O gerente desta loja explica que a cor costuma ser a mais procurada nesta época por conta do Natal. Nesta época do ano a procura por vermelho acaba aumentando mesmo, a gente acaba aumentando o estoque, inclusive em vermelho. A procura maior é em vermelho mesmo, acaba esgotando um pouco mais rápido o vermelho sim, nessa época do ano. Além das roupas, as maquiagens e os acessórios também acompanham as tendências. O pessoal está procurando muito sombra com glitter, mais chamativa, elaborada. E o batom também, a gente está vendendo bastante batom vermelho, assim como o meu. O pessoal está procurando bastante brinco com strass, brilho, colar também, show que é assim, né? E até bolsa mesmo está saindo bastante assim, ó. Para conseguir atender os clientes, as lojas do centro de Rio Preto vão ficar abertas até mais tarde, de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até as 10 horas da noite, aos sábados, das 9 às 6 da tarde e aos domingos, das 9 às 5 horas. Durante este período de crescimento na movimentação, a Polícia Militar também reforça a fiscalização aqui no Calçadão, para garantir a segurança dos consumidores e também dos lojistas. Para Nailson, o horário estendido do comércio é fundamental. Ele estima um crescimento de 50% nas vendas até o Natal. É, na verdade, é a data mais importante e mais esperada por todos os comerciantes, né? Porque o fluxo vai aumentar, o fluxo de emprego também vai aumentar por conta do horário. Vão ter que ter novas contratações de funcionário, vai ter um fluxo de cliente bem maior e, na verdade, vai aumentar também no fluxo de caixa, né?